Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal E estamos de volta aqui na Loja Chip para fazer mais um unboxing Dessa vez a gente vai fazer um unboxing do novo headset da Sony, o Platinum Que ele é compatível com o Playstation 4, Playstation VR, celulares e PC Então a gente vai fazer um unboxing aqui, então fiquem aí que a gente já volta Então a gente está com a caixa aqui do headset Eu já retirei da caixa aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo tirando essa parte daqui da caixa Então vamos abrir aqui então, primeiro a gente vai começar Deixa eu só abrir aqui do outro lado que a gente vai começar pela parte menos Menos importante antes do nosso headset Vou pegar aqui primeiro nossa caixinha que vem dentro ali também A gente vai abrir a caixa aqui Se a gente conseguir Tic tac, tic tac Aqui, tá? Dentro da caixinha aqui a gente já vê que tem aqui A sacolinha que a gente usa para colocar o headset, tá? Essa daqui é o tipo aquela sacolinha plástica não Clássica aquela que a gente usa para colocar Não me lembro qual o nome dessa sacolinha aqui Mas ela vem com um material bem legal E aqui as cores dela também, o estilosa também com o símbolo do PS Aqui no meio também, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar aí o símbolo do PS, tá? Depois aqui a gente tem o nosso conector wireless ali Que a gente vai colocar com a entrada USB Tirar aqui para mostrar para vocês, tá? Olha só a entradinha aquela Que a gente utiliza, tá? Para colocar no videogame Para ele reconhecer o headset de forma sem fio Aqui a gente tem aqui Isso aqui é básico, é só o micro USB E aqui a gente tem a entrada P2 P2, que é para a gente conectar o headset No videogame Pela parte lá do controle do Play 4 Ou até mesmo em celular Ou até no PC, tá? Aqui dentro da caixinha também a gente tem um manual de instruções, tá? Explicando as funcionalidades aí Do headset Assim, tá? Olha só, se você não dá, os botões também, tá? E do outro lado em outro idioma, tá? Agora a gente vai pegar E para a parte interessante Que é a parte do headset Vamos puxar para cá, tá? O headset Que tem uma qualidade excelente, né? Para um Platinum Realmente os headsets da Sony Tem uma qualidade boa E esse aqui Me parece ser um bem dedicado em qualidade, tá? Aqui no headset A gente consegue ver então Que a gente tem É... A entradinha aqui Não sei... Daqui vocês não vão conseguir ler Mas a gente tem um botão para ligar e desligar O efeito em 3D do áudio do headset Aqui a gente também tem um botão de mudo Temos o botão de volume Aqui a gente tem A entrada micro USB E a entrada P2 Aqui a gente tem O botão de liga e desliga No caso aqui ele já vem com Um pouco de bateria já Tá? Que ele está reconhecendo Não tem nada conectado Então não vai reconhecer A gente tem o botão aqui então Do chat Para ligar e desligar Ativar e desligar Ativar o chat E depois tem o botão do... Do áudio aqui também Do som do jogo Tá? Aqui no headset é mais isso Aqui... Bem destacado Achei bem legal Aqui a forma que eles colocaram O R Está bem estiloso mesmo Esse headset aqui Ele me parece ser um headset De muito Boa qualidade Então... Bom... O unboxing era mais isso Não tinha muita coisa Para mostrar aqui Vou botar aqui o headset A sacolinha do headset Aqui, né? E aqui Temos o Reconhecedor aqui Bluetooth Wireless no caso O cabinho E... O manual de instruções Do headset Então pessoal Era mais isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Então não se esqueçam Curtam, se inscrevam, compartilhem Depois vão lá E curtam a página da loja Chip Que eu vou deixar na descrição do vídeo Que eu sempre deixo Depois vão lá e curtam também A nossa página do Facebook também Que eu vou deixar Na descrição do vídeo também Não se esqueçam também De curtir os outros vídeos do canal Vão lá Vou deixar passando um cardzinho Em qualquer canto do vídeo aí Mostrando o último vídeo do canal Aí pra vocês Ou os outros vídeos do canal Então pessoal Não se esqueçam Curtam, se inscrevam, compartilhem É isso aí Valeu!